Alô, alô galera da Sacada Cultural, tamo aqui hoje com o nosso convidado mais do que especial, sou fã, sou fã mesmo, tenho uma admiração profunda pelo trabalho, pela postura, por esse ser humano e por esse artista que tá aqui, que é Tico Santa Cruz. Tico, seja bem-vindo, meu irmão. Salve, Danilo, tudo bem, cara? Obrigado pelas palavras aí, em primeiro lugar, e maior satisfação estar aqui junto com você. Legal, meu irmão. E a gente tá vivendo um momento no nosso país, que é um momento, assim, no mundo inteiro, né, Tico? Até vou começar colocando essa pauta aqui, que é justamente esse isolamento social que nos traz pra dentro de casa e, na verdade, fazendo um paralelo aí subjetivamente pra dentro da nossa própria casa, que é a gente, né? Inclusive, eu vi você falando até numa entrevista que isso faz com que a gente se jogue um pouco mais pra dentro da gente, comece a pensar nas coisas que a gente já fez ou que a gente vai fazer na nossa vida, né? E esse isolamento social, ela também intensificou diversas ferramentas, jeitos de a gente poder se comunicar. Como a gente tá aqui agora, como que você vê tudo isso, todo esse processo que tá acontecendo no Brasil e no mundo? Ah, cara, eu acho que a nossa geração pegou aí um momento histórico, né? Vamos dizer assim, acho que a gente tá vivendo aí muitas turbulências no mundo, né? Não é só no Brasil, mas obviamente se refletem no Brasil também. Aqui no Brasil, eu posso dizer que, a partir de 2013 pra frente, as coisas foram tomando proporções e linhas muito peculiares, assim, do ponto de vista do que se poderia prever, né? Acho que eu fiz uma entrevista com o João Gordo outro dia, ele chegou pra mim e falou Cara, se em 2014 eu dissesse pra você que em 2021 a gente teria um genocídio no Brasil de mais de 500 mil pessoas mortas, você acreditaria? Eu falei, não. Mas, de certa forma, todos os eventos que aconteceram pós-2013 foram eventos que foram desencadeando coisas que a gente não imaginava que pudessem acontecer. Embora você, como historiador, saiba que o Brasil tem uma história golpista, né? Então, a gente tem golpe atrás de golpe na história do Brasil. Mas eu acho que, enfim, a forma como as coisas hoje acontecem e a maneira como elas se desenrolam é tão imprevisível que fica difícil até de você fazer algum tipo de planejamento, vamos dizer assim, pro futuro, né? Eu fico aqui, obviamente, tentando administrar, tentando fazer uma leitura de toda essa situação, administrar os sentimentos que a gente tem quando a gente se depara com essas questões. E nunca uma música que foi composta tão simples, de forma tão singela, sem qualquer objetivo de profundidade poética, fez tanto sentido como quando só se for que diz penso no que faço, no que fiz e no que vou fazer. Que é a única coisa que tem a fazer nesse momento de pandemia é pensar no que eu faço, no que eu fiz e no que eu vou fazer daqui pra frente. Porque a gente vive um momento muito complicado e acho que é um bom momento para as pessoas refletirem a respeito da sua existência, da sua pós-existência, né? O que vai acontecer após isso aí que a gente está vivendo? E o que nós vamos deixar de legado? Porque isso é muito importante para as próximas gerações. É, e a política é uma coisa que ela não se resume só, né? Aquilo que a gente fala. As pessoas não gostam de política. Você nasce como um ser político no momento que você é inserido na sociedade. Você faz política dia a dia, né? É no seu trabalho, é na sua casa. Todo mundo faz. Então, não tem como abrir mão disso. E a gente sabe também que essa história é cíclica, né? Não só no Brasil, como em todos os países da América Latina. Principalmente essa coisa do fascismo. Como diz o Lima Duarte, né? O bafo quente da ditadura. O bafo quente do fascismo. Colocar a cabeça para fora do armário. Isso acontece de tempos em tempos. Isso acontece na América Latina bastante, né? A gente tem esse movimento pendular da humanidade, que eu diria que não é nem só sobre o fascismo. Acho que é sobre essa coisa da opressão, do autoritarismo, que a gente teve lá na época medieval. Aí depois a gente vem para o iluminismo, que é uma fase mais voltada para a questão científica. A cultura tem um papel fundamental na vida das pessoas, né? De modo em geral. Não é à toa que ela é o primeiro pilar a ser atacado quando você vê um governo autoritário na história, né? De modo em geral. Ou mesmo uma invasão, vamos dizer assim, de território. Historicamente a gente vê que, por exemplo, quando a igreja católica chega no Brasil, a primeira coisa que eles fazem é imprimir a cultura deles daqui para poder catequizar os índios. Então, a cultura americana, por exemplo, está muito inserida dentro da nossa cultura. Porque através do cinema, da música, das expressões que eles têm lá fora, eles influenciam, obviamente, o nosso comportamento, até as nossas decisões afetivas, etc. Isso tem acontecido agora, por exemplo, com a Coreia do Sul, que está influenciando muito essa nova geração, que tem os K-Pops e a exportação mesmo do estilo de se vestir, de cabelo, etc. Que vai gerar um interesse pelo país, porque a cultura é a base. Então, quando você ataca a cultura, você ataca o imaginário das pessoas. E não é à toa que o governo autoritário, que começa vindo do ataque já lá na época do Temer, embora o Temer não seja tão autoritário quanto o Bolsonaro, mas vem de um golpe contra a presidenta Dilma, o bolsonarismo ataca diretamente a cultura. Ele é um inimigo da cultura, é um inimigo dos artistas, é um inimigo da música, é um inimigo das artes, de modo geral, do cinema, do teatro, da literatura, das artes plásticas, dos museus. Então, tem toda essa conexão de poder, obviamente, invadir o imaginário das pessoas, criar conceitos morais para você poder trazer uma parcela da população, adjetivar os artistas de vagabundos, comunistas, etc., etc., criar espantalhos imaginários, do ponto de vista do perigo que, enfim, possa representar, e neutralizar, de alguma maneira, o poder que a cultura tem de transformar o indivíduo. Então, eu acredito que, quando a gente fura essa bolha aqui, eles mesmos construíram, no sentido de tentar destruir, como, por exemplo, o Micheck, que a gente fez aqui, um rock e tal. Rock nem é uma música tão ouvida, nem é tão consumida, mas ela furou a bolha e foi cair lá dentro do TikTok da molecadinha mais novinha, que estava lendo, brincando, e aí virou uma zoeira generalizada. O Deutonautos foi parar em quarto lugar no Spotify com essa música. E o que seria, da pandemia, das pessoas que estão em casa, ainda aquelas que têm que sair, têm que voltar, que foram obrigadas a se expor ao vírus, etc., da vida sem cultura? É impossível. Tem novela, tem série, tem música, tem cinema, de alguma maneira, passando em algum lugar no YouTube. Então, assim, a cultura se mostrou, assim como a ciência, dois pilares fundamentais para se sustentar uma sociedade no momento de crise. Assim como a educação também, que são os setores que o autoritarismo, obviamente, quer destruir. Então, ficou bem claro agora o papel de cada um dentro dessa configuração para que as pessoas possam interpretar isso, elas conseguirem fazer minimamente essa interpretação e ver qual que é o fundamento de cada uma numa estrutura social como a nossa. E foi a primeira coisa que esse governo cortou. Uma das primeiras coisas foi cortar o Ministério da Cultura, né? Na verdade, foi uma conquista de... E eu vi uma coisa que você falou que eu... Além de concordar muito com a opinião que eu vi você colocando, acho que foi no Instagram, alguma rede social, em relação a sair para a rua, seja com o MBL, seja com... E não importa que o objetivo agora... A gente tem um inimigo em comum, que é o inimigo que está matando gente, que já não está mais discutindo no campo da ideia, né? E que a gente percebe também que muita gente... Aí algumas pessoas... Nossa, mas tem que ter estômago. Nossa, mas isso, aquilo... Mas, cara, tem que ter estômago para a gente vivenciar o que a gente está vivenciando com as mortes que estão acontecendo, né? E eu acho que isso... Sua visão está perfeita. Como é que a gente aguenta olhar todos os dias 1.700 pessoas morrendo, 2.000 pessoas morrendo, 3.000 pessoas morrendo, todo dia caem 3, 4 boings lotados e as pessoas acham que tem que ter estômago para eu poder me juntar a um inimigo democr... A um adversário. Não vou nem usar a palavra inimigo, vou botar adversário dentro do campo da democracia, porque o inimigo é o bolsonarismo. O inimigo está matando, o inimigo está atuando para destruir o Brasil. Ainda que nós tenhamos várias divergências, eu, principalmente, fui muito atacado pela MBL, muito atacado. Eu tenho vários processos contra a MBL, mas, nesse momento, as minhas questões particulares contra a MBL ideológicas, elas têm que ser colocadas de lado, porque nós temos um objetivo em comum, que é estancar as mortes, o negacionismo e o crescimento do autoritarismo no Brasil. Então, muito me surpreende de que setores da esquerda e mesmo setores da direita, porque agora, também, depois que a MBL divulgou que eu tinha me colocado à disposição de participar, os caras entram na minha página para dizer ah, vai lá, mas não vai de camisa vermelha, não. Quer dizer, fica todo mundo nessa coisa, nesse jogo, vamos dizer, de símbolos, e esquecem que a gente tem uma questão agora que é o seguinte. imagina se Stalin, naquela época da Segunda Guerra Mundial, se Churchill, se Roosevelt, chegassem e falassem ah, não, não vou me juntar ao Stalin, porque o Stalin é comunista. E o Stalin falassem não, não vou me juntar ao Roosevelt, ao Churchill, porque eles são liberais, e etc. E aí, o Hitler falava assim, então tá bom, seus otários, ficam brigando aí, enquanto eu só vou pegando todos os territórios, vou matando todos os judeus, matando todos os ciganos, matando todos os... Então, assim, eu não tô de brincadeira, eu não tô fazendo aqui, levantando bandeirinha. Eu coloquei a minha vida em risco várias vezes, a vida da minha família, da minha banda, entendeu, pra defender uma coisa que pra mim é primordial, que é a democracia. Eu não me levantei pra defender o PT quando eu fui levantar a favor da Dilma, me levantei pra defender o mandato da presidenta Dilma, que era um mandato eleito democraticamente que não tinha absolutamente nenhum motivo pra ser derrubado. Então, as pessoas têm que sair desse universo, sabe, de ah, porque isso, política é pragmatismo, se a gente não tiver pragmatismo e racionalidade, a gente não consegue agir, por isso que fica essa loucura no Brasil. Aliás, se a União Soviética e os Estados Unidos não tivessem se aliado, porque foi exatamente o cerco que se fechou contra o Hitler, não teriam pego o Hitler nunca. Então, realmente, a gente está defendendo até muito mais do que o contra-autoritarismo, mas a gente está defendendo a vida, é o que as pessoas precisam entender. Agora, ô Tico, você é um cara que você, um roqueiro, um roqueiro, e assim, a nossa referência de rock'n'roll no Brasil passa por Halseixas, passa por Cazuza, passa por uma série de rock'n'roll, de pessoas que fizeram do rock uma ferramenta de questionar, que eram questionadores, não importa se era direita, esquerda, centro, questionavam as coisas que estavam acontecendo ali, nos atos de rebeldia, nos atos revolucionários, mas não era uma rebeldia sem calça, era uma rebeldia, sempre foi uma rebeldia, com o propósito de ser, a gente sabe disso, e a gente vê, quando a gente escuta, as músicas, quando a gente vê os shows, e hoje a gente tem esse acesso, graças a Deus, de abrir o YouTube e assistir os shows dessas pessoas, até, eu estava falando, fizeram um tempo atrás os vídeos daquele último show do Cazuza, se eu não me engano, os bastidores todos, tudo acontecendo ali, a gente vendo, muito interessante, e tem esse acesso, e aí, você que é um roqueiro, que eu considero, assim, eu, Danilo, artista, músico, eu considero um roqueiro de atitude, um roqueiro que traz exatamente essa, esse objetivo do rock, essa chama do rock, e mantém viva, e segura a onda ali, né, você vem trabalhando canções, você trabalha, já trabalhou canções que falam de amor, canções que falam de uma série de questões da nossa vida cotidiana, do próprio ser humano, e hoje você está fazendo, fez, vem lançando singles, que são singles, que estão relacionados às questões que vêm acontecendo no país, né, queria até que você falasse um pouco desses lançamentos, mas deixando até claro aqui para os ouvintes, que assim, a questão que está acontecendo no país, também faz parte do cotidiano do ser humano, né, assim como a canção de amor, que a gente fala que faz parte do ser humano, assim como o sentimento que o ser humano tem, as questões políticas, as questões sociais no país, também faz parte do ser humano e do nosso cotidiano, a gente enxerga isso todo dia, quando a gente vê um cara dormindo na rua, embaixo do frio, né, então fala um pouco para a gente desses lançamentos, eu venho acompanhando bastante, vem sendo bem bacana, conta um pouco para a gente. Bom, eu vou contextualizar, primeiro porque o Detonauta sempre foi uma banda que se posicionou, né, então assim, a gente tem no nosso histórico de músicas desde 2002, músicas fazendo críticas à questão política porque o Brasil nunca foi suíça, né, então a gente fica bem claro, apesar de a gente ter tido governos de esquerda, que eu considero governos que foram progressistas e que fizeram um bom trabalho em relação à questão, por exemplo, na movimentação da pirâmide social, da oportunidade de botar pessoas periféricas, negras, que não tinham acesso à universidade dentro da universidade, então existe valor nesse período, mas também nunca fomos um país de esquerda, de esquerda, nunca fomos um país de esquerda, né, foi um país de conciliação, a gente precisou e vai precisar sempre, porque o Brasil tem dono, a gente sabe que o Brasil tem dono, esses donos foram os mesmos que colocaram o Bolsonaro no poder e que agora já perceberam que o Bolsonaro é inútil e que vão retirá-lo do poder, então também não sou ingênuo de achar que, ah, eu tô aqui levantando a bandeira do impeachment, tipo assim, tudo bem, eu tô fomentando, mas eu sei que o impeachment depende da aprovação desses caras que estão no topo da pirâmide, então eu sei que isso tá sendo articulado no backstage, nos bastidores da política, obviamente, com a condição, a condicional desses caras que comandam o país, agora, como a gente falou, né, primeiro a gente resolve essa questão do genocídio, que tem que ser estancado imediatamente e depois a gente vai pro campo democrático nas urnas, etc, pra falar sobre isso, então o Detonautas fala, em 2002, um ladrão de gravata, em 2004, a gente tem o Mercador das Almas, a gente tem, depois, uma série de outras canções ao longo de todo o período do Detonautas críticas ao governo, ainda que fossem governos de esquerda, porque não existe governo perfeito, né, todos os governos são criticáveis e faz parte da nossa postura como cidadão e como pessoas de senso crítico apontar quando existe algum tipo de equívoco, de erro, pra que seja corrigido, né, não é tipo falar sim senhor, amém pra tudo que tá sendo feito, então eu sou uma pessoa que tem autonomia, né, pra poder falar sobre isso, o Detonautas também se propõe, e dentro desse período de pandemia, principalmente de agosto, do mês de agosto pra frente, o que a gente tem feito é uma síntese, uma crônica do que tá acontecendo no Brasil, então se daqui a 50 anos, assim como a gente visita lá a Jovem Guarda, a gente visita lá o movimento hippie, e a gente vai pegar as letras lá, sei lá, do Jimi Hendrix, da Jane Joplin, do Jim Morrison, do The Doors, etc, dos Stones, ou dos Beatles, do John Lennon, e a gente vai olhar aquele retrato daquela época, o que que tava sendo falado naquela época, eu acho que o Detonautas conseguiu fazer uma coisa muito importante historicamente, falando do ponto de vista de retratação do que que tá acontecendo no Brasil agora, então o cara de 2050 que vai pegar esse vídeo ou que vai ter acesso ao arquivo, que a gente não sabe como é que eles vão estar consumindo música em 2050, se a gente vai ter um bluetooth aqui dentro do nosso ouvido que a gente vai ligar e vai pegar uma nuvem e vai trazer as músicas, etc, o cara vai falar por que que tava acontecendo em 2020? Ah, tava acontecendo, tipo, tem uma música chamada Carta ao Futuro do Detonautas que fala que tava rolando um negacionismo fodido no Brasil, que os caras estavam atacando a cultura, estavam atacando a ciência, que os caras estavam, tipo, num governo autoritário, entende? Ah, e o que mais que tava acontecendo? Pô, tinha um presidente que, meu irmão, o cara mandou um repórter calar a boca lá, o cara era contra, totalmente autoritário em relação à mídia, e aí o repórter perguntou sobre 89 mil que a esposa dele, que a primeira-dama tinha recebido, e o cara não falou, agrediu o repórter. E o que mais que tava rolando? Pô, tinha um monte de pastor fundamentalista querendo conduzir politicamente as suas ovelhas, né, usando a fé, usando a boa vontade das pessoas pra poder manipular politicamente e financeiramente, né, que é o mala cheia. E o que mais que tava rolando? Puta, fake news pra cacete, os caras falavam de kit gay, os caras estavam falando de coisas absurdas, de, entendeu? Então, acho que o Detonautas sintetizou nesse período temas que no futuro vão ser passíveis de pesquisa histórica. Exatamente. Isso, né, a gente tá dando elementos pra que o professor de história do futuro não fique nessa confusão que a gente tá vivendo e tenha pelo menos uma linhazinha, se ele quiser seguir, claro, com documentários, com livros, com filmes, peças de teatro, etc, que vão complementar artisticamente o cenário cultural que a gente tá vivendo. Um pasquim na música. Lá na frente. Exatamente. Olha, Tico, você falou assim, essa é uma obra de arte, mas olha, eu vou te dar a minha opinião, eu acho todas elas uma obra de arte, eu como historiador posso falar assim, olha, isso aí é um conteúdo insubstituível, cara, porque isso aí traz informações preciosíssimas para gerações que vão estar lá na frente e olha, na história a gente pega resquícios, livros, né, e músicas que do mesmo jeito que contextualizaram uma época do qual esses mesmos caras que colocaram Bolsonaro no poder, que são patrocinadores desse golpe, patrocinaram a ditadura militar, a gente pega livros e pega músicas que contextualizam aquela época e o Detonautas tá fazendo história. Ô, Tico, me conta uma coisa, inclusive quero aqui para os ouvintes, o Tico não sabe ainda, mas, porque ele, esse programa, essa entrevista é pré-gravada, ele não sabe ainda, mas acabamos de ouvir agora, pouco antes da entrevista, um cordel de minha autoria em homenagem a Tico Santa Cruz, os Detonautas, e, 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 e eu falo um pouco da história de Tico Santa Cruz, que eu queria que ele mesmo falasse e eu pergunto para você, meu irmão, a música em você ou você na música, quem encontrou quem primeiro? Cara, eu acho que a música me encontrou primeiro, porque, me lembro que eu era molequinho, assim, quando eu comecei a curtir, eu sou muito influenciado pelo rock nacional, né, então, o meu primeiro contato com a música foi por conta da rádio, e a rádio me trazia muito do rock nacional, do Titãs, do Paralamas, do Barão, da Legião, Ira, Pleb Rude, enfim, uma série de, o próprio Traje a Rigor, né, que é uma, eu fico sempre em parafuso quando eu falo do Traje a Rigor, porque o Roger, para mim, ele é uma pessoa que tinha tanto conteúdo naquele período e, de repente, se transformou nessa figura que eu não consigo decifrar, né, o Lobão, que agora se arrependeu e que fica nessa coisa, que é o Lobão mesmo, que ele já foi no Faustão falar do Lula e depois virou bolsonarista, essa coisa meio Lobão, né, então, acho que essa geração, ela me influenciou muito, o Raul, o Raul dizia, né, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante e tal, mas o Raul falava também, o carpinteiro do universo inteiro eu sou, né, ele falava, não sei porque nasci para querer ajudar, a querer consertar o que não pode ser e eu me considero muito carpinteiro do universo, porque eu sei que são temas espinhosos, que a gente fica nessa dificuldade muito grande de querer tentar reverter uma coisa que não pode ser, mas ou pode, eu talvez, eu não faço para esperar que se mude agora, eu estou fazendo o que eu acredito, a minha parte, então a música ela me encontrou nesse momento, ela me preencheu nesse momento, ela me fez querer ser essas pessoas, né, eu tenho aqui no meu peito aqui a chave da sociedade alternativa, né, que é uma, na verdade é a chave, é a Anca, né, é uma chave egípcia, que tem tudo a ver com uma outra questão aí que a gente podia, pode abordar num outro momento, falando sobre filosofia africana e etc, que é uma coisa que eu gosto, mas acho que esses caras são uma corrente, é uma corrente de pensamento que chegaram para mim e falaram, ó, esse mundo aqui, entende, tipo, eu não fiquei viajando numa coisa só, eu falei, pô, esses caras são pessoas importantes, esses caras são artistas, têm posições, Marcelo e Uca, me lembram do Marcelo e Uca saindo de trás da bateria do show do Rapa, pegando o microfone para falar sobre o MST, entende, porra, quem era o artista que saía de trás da bateria e falava sobre o MST em 1997, 8, entende, então assim, acho que essas figuras elas são emblemáticas porque à medida que a música te preenche e atinge o seu coração, ela gera uma transformação em você, como gerou em mim, então se isso acontecer com alguém, no futuro, com algum garoto, com alguma menina, com qualquer pessoa que de alguma maneira tenha contato com a minha obra e estimule essa pessoa de alguma forma também a criar algum conteúdo ou a questionar o que está acontecendo de forma mais crítica, eu acho que a função da música foi feita. você falou de filosofia africana é dois doidos, né? Um é ciências sociais, outro é história e aí a gente vai conduzindo esse papo é que você mostrou eu tenho a tatuagem aqui dos orixás todos os orixás as sete linhas dos orixás e aí do outro lado eu tenho a cruz celta então eu falo você já faz isso aí para mostrar que é diversidade mesmo, entendeu? Vamos lá ô Tico, eu quero propor aqui tem uma canção sua que eu ouvi quando você lançou o vídeo não tem a necessidade de escutar eu quero que você escolha a canção mas eu já aqui tendência que aquela fique bem quando você soltou esse vídeo, cara eu estava eu, minha companheira minha pequena eu tenho uma pequena de seis anos a gente estava a gente assistiu eu me emocionei muito assim de escutar principalmente a versão que você está sentado tocando violão com aquela música e eu senti o que você estava sentindo ali cara, você foi capaz de passar para mim o que você estava sentindo ali o que você estava colocando ali e assim como todas as canções que você vem lançando e eu assim venho acompanhando bastante essas obras que ele vem lançando essas crônicas que são materiais históricos para não só para quem é historiador mas para todo um país e para todas as gerações que vão chegar e que estão chegando aí gerações que estão chegando bem espertas já chegam eu falo assim hoje a criança pega um celular ela já domina ela já mexe tu nem sabe o que está acontecendo ela já sabe a cultura ela vai se transformando ô Tico me conta aí a cena do rock vocês cada cena vocês vão se relacionando as pessoas vão se encontrando nos festivais nos shows em eventos que vão ter mais de uma banda tudo como é a relação do rock como que você enxerga hoje até porque você tem a canção roqueiro reaça que eu acho inclusive eu fiz junto com o Cordel foi ao ar na quinta-feira um toque de resistência onde eu faço o Cordel explicando a história da canção e a história do autor e interpreto a canção eu vi que não tem ninguém e olha eu acho que eu sou o primeiro a interpretar essa canção fora você que é o dono da canção o autor da canção e eu interpretei do meu jeito claro botando um baiãozão e bem tranquilo violão em voz na minha casa mas foi ao ar na quinta-feira e eu como que você vê a cena do rock hoje relacionado a essa questão do reaça mas não só do reaça do conservadorismo eu sinto que tem uma parte desse movimento que tem um certo conservadorismo até porque assim tem até pessoas que vão em passeata de moto que são pessoas que consomem o rock and roll né cara eu já vi várias pessoas como que você vê isso? eu acho que eu não consigo muito dissociar talvez pelo fato de obviamente assim como você provavelmente deve ter uma visão histórica das coisas que você fala eu tenho uma visão social e política muito sobre tudo que eu toda a explanação que eu vou fazer vai de alguma maneira vai estar inserida dentro desse contexto e o rock é um movimento de... não é um movimento periférico embora ele tenha surgido do blues né que é um movimento que é negro né que é um movimento periférico um movimento de pessoas oprimidas historicamente etc mas o rock ele é um movimento de classe média na história do rock ele todo é um movimento de classe média em alguns outros períodos lá fora talvez no punk que tenham tido um movimento mais da classe trabalhadora os Beatles se consideravam da classe trabalhadora etc mas a grande massa consumidora disso era basicamente a classe média e a classe média tem essa tendência ao conservadorismo há uma tendência principalmente aqui no Brasil mas no mundo todo eu acho que tem essa tendência ao conservadorismo né então em alguns períodos nesse período que a gente está vivendo o que a gente vê é que o rock ele de certa forma envelheceu no Brasil sem uma reoxigenação de bandas novas que não digo que elas não existam elas existem mas não estão no mainstream elas não estão disponíveis para todo mundo ouvir então fica num nicho que pouca gente tem acesso o que é um desperdício porque tem muita banda legal fazendo trabalhos legais né e ao mesmo tempo você vai pegando essa galera que ficou mais velha e essa galera tem um ressentimento tem uma tem uma coisa porque já estão cansadas também de um Brasil que efetivamente não anda né que a gente acha que sempre é o Brasil do Futuro que o Renato Russo já falava lá em 1979 que país é esse e essas pessoas de certa forma já também começam a e a classe média por ela estar num espectro que ela não se identifica muitas vezes com a classe trabalhadora ou não se identifica não acha que está tão próximo dos pobres ela começa a adotar um discurso que é muito mais do ponto de vista elitista vamos dizer assim né então tipo porra é muito controverso você ver um cara de um motoclube que é um motociclista que na época do passado era taxado de vagabundo drogado e transgressor e etc fazendo coro hoje né com uma galera que taxou ele disso tudo e ele agora está taxando quem não concorda com esse regime autoritário da mesma coisa então na minha cabeça fica uma coisa meio assim caraca a galera não acompanhou o tempo não se situou dentro do tempo se deixou levar e se congelou né então é um exercício difícil de fazer porque por exemplo eu não quero ser aquele tiozão que olha pra minha filha e vê a minha filha consumindo outros tipos de música e fala assim ah mas no meu tempo não tinha isso como assim cara o rock era sexo drogas e rock horror a putaria pra caralho o neguinho falando um monte de zoação de antissistema e o caramba aí eu vou chegar pra minha filha que está ouvindo uma música um funk que tem um palavrão que fala de droga de alguma coisa eu vou orientar a minha filha com relação a esse conteúdo e vou falar olha filho isso aqui é legal isso aqui você tem que tomar cuidado isso aqui não é de repente não é tão glamuroso como você acha que pode parecer mas eu não vou chegar pra ela e falar isso é uma merda isso não é legal isso é uma bosta e eu acho que o rock se colocou nessa posição de opressor de reprimir o pensamento diferente do dele e se colocou numa posição muito confortável de ficar botando o dedo apontando o dedo pra dizer o que é bom o que não é e não consegue se revisar a ponto de entender que está fazendo coro com gente que não tem nada a ver com rock entendeu então é uma contradição você ter um roqueiro conservador o roqueiro pode ser de esquerda pode ser de direita porque dentro do aspecto da esquerda direita se a gente for falar da democracia liberal a gente está falando de liberdade agora um roqueiro conservador que flerta com o negacionismo flerta com o autoritarismo ele está flertando com uma coisa que é totalmente anti-rock and roll porque o rock and roll é liberdade é falar de liberdade é falar de transgressão então não faz muito sentido e o roqueiro reaça é isso é o cara que se desconectou da realidade do rock e foi fazer coro com o fundamentalista inclusive tem um trecho na música que você coloca isso você aqueles que te que te criticavam aqueles aqueles que você está aí do lado dos caras que te que sempre te criticaram que sempre te detonaram o funk já é um problema o funk eu vejo assim mas eu não vejo um problema não eu acho que é muito em seu valor né o problema é quando o funk ele coloca a mulher na condição de submissão né ou e isso não é um problema do funk a gente sabe é um problema de isso a gente vai ver como você mesmo disse em diversas vertentes musicais não só musicais como artísticas né e a gente não pode taxar o funk como isso mas você Tico também tem um trabalho como escritor né você tem um trabalho como escritor como que é esse trabalho como você caiu aí nessa é eu tenho quatro livros lançados pela editora Belas Letras são frutos do meu blog que é o blog chamado Clube da Insônia que eu alimentei durante muitos anos na minha vida enfim tem um o primeiro é o homônimo né Clube da Insônia o segundo chama Tesão que são contos eróticos que foram retirados lá daquela época também hoje eu fazendo uma leitura eu acho tão inocente aquilo ali tipo Fórum da Eliela você lembra do Fórum da Eliela? Pô pô mas é é bom o amor natural do Drummond é é uma coisa que assim quem lê vai né não é uma coisa não é pornográfico né eu acho enfim a gente vai também amadurecendo vai percebendo as nuances é legal também enfim eu tenho o Pólvora que é um livro que eu considero um livro muito bacana que o Mário Prata fez aspas dele então eu tenho um orgulho enorme desse livro que é um livro um thriller policial que conta a história de dois serial killers que vão azucrinando a vida dos hipócritas e tem todo esse contexto de colocar esfregar na cara toda a hipocrisia da sociedade a caretice etc só que com esse viés de ultra violência que é uma coisa que eu canalizo para a arte do ponto de vista dos meus demônios dos meus pensamentos e que eu acho que a arte canaliza também entrou uma ligação do meu pensamento então eu estava falando que a arte canaliza também no momento em que alguns autores alguns eu vou citar os mais famosos talvez tipo o Natural Born Killers o Assassino de Por Natureza do Oliver Stone que já tem ali o dedo do Quentin Tarantino toda a gama de filmes do Quentin Tarantino também que eu gosto muito alguns filmes franceses alguns filmes europeus que são extremamente violentos mas que a gente analisa aquela violência de uma maneira artística do ponto de vista artístico o próprio Laranja Mecânica que não é europeu mas que enfim do Kubrick que é incrível enfim tem muita coisa que acho que é interessante que a gente pode colocar como uma forma de você expressar na arte aquilo que você não pode expressar no dia a dia que não é saudável no dia a dia então a arte canaliza esses demônios esses pensamentos mais violentos etc para um livro para um filme e etc e o outro livro depois desse foi um livro infantil chamado O Elefante e a Borboleta que é uma história de amor entre dois gêneros diferentes vamos dizer assim e que um está preso dentro de um zoológico e a outra viaja pode voar para qualquer lugar mas ela por amor escolhe estar ao lado dele então fala sobre essa questão de que o amor é a liberdade é o fato de você escolher estar ao lado de uma pessoa e não necessariamente ter a obrigação de estar ao lado dessa pessoa e nem necessariamente de ser igual a essa outra pessoa você pode ser diferente dessa pessoa ou você pode ter características das mais variadas porque o que importa o que está em pauta é o sentimento e não o gênero a cor a raça a orientação enfim a crença e eu acho que essa é uma mensagem que uma criança aprendendo desde cedo ela pode evoluir como um ser humano mais plural no futuro Ô Tico eu quero aqui agradecer eu assim é uma conversa que eu ficaria dias aqui conversando com você cara tem conteúdo pra caramba é muito bom conversar com pessoas hoje a gente vê as pessoas tudo é tão rápido ninguém pega um livro pra ler ninguém tem paciência de nada as coisas e quando a gente busca tem essa formação que é o que você falou a classe média ela não se identifica com o pobre ela quer ser o rico mas ela também não é então ela ela surge na revolução francesa e na verdade surgiu do nada na verdade é o ninguém é o ninguém então ela é o cão vira-lata na verdade então assim e agora a gente precisa a gente também entende que tem pessoas que vão buscar que não é que eu sou eu sou de classe média mas porque eu vou defender uma injustiça social eu me considero pobre eu me considero morador de uma palafita não nunca morei numa palafita mas já cantei a palafita por quê? por ter buscado uma consciência de classe entender que a gente tem essa questão de classes sociais e bom e assim o papo é maravilhoso eu ficaria aqui só que a gente tá num programa infelizmente acho que a gente ainda não tá podendo se encontrar você mora no Rio né eu morei no Rio eu morei no Rio durante três anos minha família é daí e eu quero te agradecer muito meu irmão muito mesmo assim dizer que pra mim é um prazer uma alegria agradecer muito o trabalho que você faz pro Brasil né enquanto artista enquanto pensador enquanto escritor enquanto ser humano e pra gente artistas que independente de outros segmentos também bebemos nessa sua fonte então agradecer muito de coração boa bom queria te agradecer mais uma vez adorei o texto vou ouvir a música pra poder ver como é que ficou a versão que você fez certamente você foi o primeiro a fazer alguma versão do roqueiro Reaça misturando o Baião o Raul misturava muito né o rock com o Baião e e aí você estava falando da classe média eu fiquei pensando aqui e falei porra por um momento me veio aquela coisa do espiritismo né eu acho que talvez os pobres vivam no inferno os ricos no paraíso e a classe média é umbral sacou é aquele lugar o lindo né o cara o cara está ali ele está perdido entendeu ele tenha coisas que talvez ele não desfrute do inferno como o inferno é pra quem é pobre e miserável mas ele também não desfruta do paraíso como é o paraíso e ele fica ali vagando no umbral sacou a classe média é meio umbral assim do campo espiritual vamos dizer assim né então essa é a conclusão agora aqui quando você fala sobre isso e é isso cara eu acho que a gente tem que estar pensando o tempo inteiro e buscando alternativas pra poder expressar o que a gente acredita a música é uma delas e agradeço o espaço que você está me dando aí e fortalecendo também de alguma maneira o Detonautas como artista e como movimento que eu acho que o Detonautas já transcendeu a questão de ser só um artista a gente hoje é um movimento é um movimento pela democracia é um movimento contra as injustiças sociais é um movimento contra as opressões é um movimento a favor dos direitos civis que as mulheres LGBTQIA+, indígenas, negras sejam respeitadas valeu mais uma vez Chico Jornalismo independente análises opiniões o porquê atrás dos fatos contribua com o nosso projeto faça uma assinatura da Diálogos do Sul a Diálogos do Sul a Diálogos do Sul a Diálogos do Sul